Olá, estamos começando o Câmara Notícias e eu vou apresentar para vocês as principais notícias do Legislativo nesta semana. Depois de anos de sonhos, o novo acesso da rodovia Castelo Branco para Osasco será entregue para a população. Trabalho de conclusão de curso de estudante em serviço social servirá de referência para projetos de lei. Vereadores repudiam fala de pastor que culpa crianças vítima de abusos. Servidor Municipal recebe parabéns pela atuação no Executivo. Respeito a diversas formas de amor é tema de sessão solene. Defesa Civil de Osasco segue missão humanitária no Sul. Essas e outras notícias que marcaram a semana no poder legislativo de Osasco, você acompanha agora no Câmara Notícias. Foram anos de espera e finalmente Osasco ganhará nova alça de acesso para a cidade. As obras de construção da nova alça de acesso de Osasco à rodovia Castelo Branco serão entregues na semana que vem, dia 15 de maio, próxima quarta-feira. A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins, do Podemos, em suas redes sociais. Abre aspas. A entrada à esquerda na Castelo vai continuar funcionando preferencialmente aos moradores da Zona Norte e quilômetro 18. Agora, teremos essa alça à direita que trará todo o fluxo de veículos para a região central e ao outro ponto da Zona Sul, explicou o prefeito. Segundo Lins, a liberação do novo acesso esperado pelos osasquenses há mais de 20 anos, haverá uma mudança na Avenida Maria Campos. Abre aspas. O trânsito que vem do centro pela Cipriano Tavares não terá mais o fluxo, apenas uma entrada à direita. Também será retirado aquele semáforo e ficará muito melhor para a nossa cidade, concluiu o prefeito. No mês passado, o governador Tarcísio de Freitas, republicanos, vistoriou as obras que tiveram o investimento de R$ 230 milhões. Sendo assim, essa obra vai contemplar um desejo do poder legislativo, do executivo e, sobretudo, da população osasquense. Veja o que aconteceu nas duas sessões ordinárias realizadas nesta semana. A reportagem é de Daniel Simões. A semana foi de muito trabalho aqui no Legislativo. O plenário aprovou 14 moções, 5 projetos e acolheu um veto do executivo. Entre os destaques da pauta estão dois projetos do executivo para a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento, que vão garantir a aplicação de políticas públicas para o município. O projeto de lei 20 e 8 de 2024 prevê suplementação de R$ 445.200 para a aquisição de viaturas para o programa Patrulha Maria da Penha de Proteção às Mulheres. Já o projeto de lei 29 de 2024 trata da suplementação de verba para viabilizar os programas educacionais, como o Movimento de Alfabetização, MOVA, e Dignidade Menstrual, que distribui absorventes a alunas da rede municipal de ensino. O plenário também aprovou o projeto dos vereadores Adalto Totô e Paulo Júnior, que institui o programa CEP Digital no município. O objetivo é garantir o acesso de moradores que não têm CEP a serviços de entrega de correspondência e encomendas dos correios. Esses três projetos passaram por aprovação em primeiro turno e voltam a ser discutidos na sessão da próxima terça-feira, dia 14, antes de irem para a análise do prefeito Rogério Lins. Em discussão única, os parlamentares ainda aprovaram dois projetos de decreto legislativo para a concessão de honrarias. O primeiro é do vereador Josias Dajucco e dispõe sobre a concessão de placa comemorativa ao Jornal Diário da região. O segundo é de iniciativa do vereador Ralf Silva e prevê a outorga de título de cidadão osasquense ao senhor Ricardo Isar Júnior. Acesse o nosso site oficial e veja tudo o que virou notícia no legislativo osasquense. O endereço é osasco.sp.leg.br. O desenvolvimento da cidade passa pela Câmara de Osasco. Com o calor que tem feito, mesmo no outono, a gente acha que não vai esfriar. Para quem não tem proteção, casa, roupa, o inverno pode até não preocupar. Mas para os mais vulneráveis, o frio machuca. E pensando nisso, Osasco lançou a campanha do Agasalho 2024. E eu estive lá no Teatro Glória Giga. Acompanhe. Uma importante arrecadação de roupas. E desta vez ela tem um significado muito importante. Além de ajudar os osasquenses, a campanha também vai ajudar uma parte da população do Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Nós sabemos que a tragédia do Sul abalou o Brasil e o mundo. E essa arrecadação tem um simbolismo. O prefeito Rogério Lins, a primeira-dama, a linha Lins, que é a presidente do fundo, já estão presentes. E nós vamos repercutir a fala de cada um deles, dos nossos vereadores da Câmara Municipal de Osasco, para mostrar para vocês a importância de doar. E os postos estarão distribuídos pelos próprios públicos aqui do município de Osasco. Se você não doou, faça sua doação agora. Uma roupa em bom estado. Você vai estar ajudando pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua e, obviamente, ajudando também os nossos irmãos do Sul do Brasil. É a Câmara Municipal de Osasco prestando serviços e levando informação com responsabilidade. Daqui a pouco o retorno, trazendo todos os detalhes. Não saia daí. Ana Paula, tudo bem, querida? Mais uma campanha do agasalho. A gente sabe que o frio está um pouquinho longe. Está uma onda de calor muito forte no Brasil. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, não é verdade? Com certeza, com certeza. Eu quero aqui parabenizar mais uma vez o Fundo Social pela campanha do agasalho de 2024. Nosso prefeito Rogério Lins, nossa primeira-dama, Aline Lins. Porque é uma iniciativa que é necessária, sim, todos os anos. Agora a gente está nessa onda de calor. Mas, com certeza, o inverno vai chegar. E Osasco, como sempre, estará preparado para acolher as pessoas que necessitam. Muito bom. Dona Ana Maria, mais uma campanha do agasalho. A gente sabe que é muito importante. Muitas pessoas em situação de rua, pessoas que têm vulnerabilidade social também. Fala um pouquinho dessa campanha. Ah, eu acho muito bom, né? Essa campanha sempre inicia em maio. E está calor, como vocês falaram. Mas, logo, logo, diz que vem uma frente fria por aí. E, logo, o inverno começa, né? Então, eu acho muito bom fazer essa campanha. Aline Lins teve iniciativa. O prefeito Rogério Lins. Então, nós estamos aqui para colaborar com essa campanha, né? E, todo ano, a gente faz isso. E é com prazer que eu estou aqui. Estamos com o vereador Dinei. Simão, Dinei, o frio não chegou. Mas, a gente sabe que vai chegar. E toda campanha solidária, ela tem o intuito. Ajudar o ser humano. Com certeza. É, eu acho muito importante isso aí. O ano passado foi feito esse mesmo trabalho. Ainda mais na situação que estamos nos encontrando hoje no país, né? Com o Rio Grande do Sul sofrendo lá. Talvez tenhamos mais problemas. Mas, a campanha do agasalho, ela tem que ser feita, né? E o povo brasileiro é um povo muito solidário. Então, acho que isso é importante, né? Para que a gente possa ajudar o próximo, né? E o poder legislativo não poderia deixar de faltar. Afinal de contas, tem um papel importantíssimo na aprovação de projetos de lei. Para ajudar, inclusive, no orçamento da cidade. Não, legal. Eu, como vereador, agora como estou como vereador, eu me sinto na obrigação de participar desses eventos. Poder contribuir, né? Porque o legislativo, você sabe a força que tem, o peso que tem. E agradecer a você também, que está sempre participando desses eventos. E estamos aí para colaborar, Roberto. Estamos com o prefeito Rogério Lins, a primeira-dama, mais uma campanha do agasalho. E a gente sabe que essa é muito importante por uma série de razões. Nós temos o problema lá do Sul, nós temos o problema também da vulnerabilidade social. Acho que é um momento importante para o Brasil e também para o mundo, né, Aline? É isso mesmo. Hoje nós estamos fazendo a abertura da nossa campanha do agasalho. Mas, infelizmente, nós temos os nossos irmãos lá do Sul, que estão passando por uma dificuldade muito grande. A nossa cidade é uma cidade muito acolhedora, uma cidade muito solidária. Ontem tivemos o nosso drive-thru. Graças a Deus, arrecadamos mais de 20 toneladas de alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal. E hoje, na nossa abertura, nós iremos direcionar todos os cobertores arrecadados hoje também para os nossos irmãos lá do Sul, que tanto precisam. Vão receber não só as nossas orações, como o nosso amor também, nossas orações. Hoje é um momento importante para o Brasil, um momento de reflexão e de solidariedade também. Acho que essa campanha é muito oportuna, que mostra que o povo brasileiro, o povo osasquense, é solidário. A gente já conseguiu totalizar 100 toneladas de doações, que vão de produto de limpeza, ração para animais, itens de higiene pessoal, alimentação, tem de tudo. Muita roupa, muito cobertor. E mostra que o brasileiro é diferente. Eu vou falar em especial o povo de Osasco aqui, que se uniu, veio gente até de fora de Osasco aqui, toda a região, trazendo a sua doação. E o pessoal está hoje ainda falando, posso mandar ainda, não sei o quê. Então, nós vamos passar aí, provavelmente, de 150 toneladas de doações aí para as cidades do Rio Grande do Sul. E a gente, hoje, lança essa campanha importante. A Aline faz essa surpresa, que é direcionar todo dia de hoje doação, porque, assim, é bom deixar isso claro. As doações de hoje nós vamos mandar para o Rio Grande do Sul, mas nós vamos continuar a arrecadação para atender os irmãos de Osasco. Nesse momento, nem está muito frio, né? Para a gente aqui, não vai fazer falta cobertor. Lá vai fazer falta. Então, a gente vai direcionar primeiro para lá a doação, e depois, como o Osasco sempre surpreende nas campanhas do agasalho, a gente vai conseguir também atender toda a nossa população, como a gente sempre fez. Então, a gente está muito feliz por isso. O oficial da campanha do agasalho 2024! Veja depois do intervalo. Vereadores repudiam fala de pastor de Goiás, que culpa vítimas por abuso sexual sofrido. Não sai daí, eu volto já. Chegou o novo app da Câmara Municipal de Osasco. Baixe agora! Tenha o Legislativo na palma da sua mão. Busque Câmara Osasco na Google Play ou Apple Store. E vem com a gente! Câmara Municipal de Osasco. O desenvolvimento da cidade passa por aqui. Estamos de volta com o Câmara Notícias para falarmos sobre uma fala de um pastor. Veja bem, um pastor que culpa crianças por sofrerem abusos. A recente fala do pastor Jonas Felício Pimentel, líder da igreja evangélica Tabernáculo da Fé de Goiânia, em que ele culpa crianças vítimas de abusos sexuais, provocou indignação nos parlamentares osasquenses. Durante a 26ª sessão ordinária, realizada nesta terça-feira, dia 7, a vereadora Ana Paula Rossi, do PL, apresentou uma moção de repúdio ao pastor, aprovada por unanimidade. Ana Paula Rossi achou inadmissível a fala do pastor. A gente não pode aceitar calado um pastor usar um púlpito de uma igreja para dizer da possibilidade de uma criança ter seduzido um abusador, achar uma justificativa para um abuso sexual. Isso é inadmissível. O vereador Paulo Júlio, do PRD, que também é pastor, usou um versículo da Bíblia para repudiar Jonas Felício. E a Bíblia nos ensina que as crianças são bem-vindas. Jesus mesmo disse, não impeçais as crianças de chegarem até mim. Olha o que Jesus disse sobre homens como esse homem. Jesus disse assim, tenha cuidado com os falsos... Finalizando, seu presidente, tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. A vereadora Cristiane Selegato achou um absurdo a fala do pastor. A criança, em qualquer circunstância, ela é a vítima. Não existe nada, não existe nenhum critério que a faça culpada. Já o vereador Joel Nunes, do Republicanos, também disse em sua fala que o pastor merece punição. Muitas coisas acontecem porque falta a punição. Isso. Se existe uma punição ali, uma coisa rigorosa, então automaticamente já não vão fazer mais porque sabe que existe uma punição. A vereadora Lúcia da Saúde foi contundente. O pastor deveria ser preso. Isso é mais revoltante ainda porque quem assiste fica doente. O vereador Pelé da Cândida, do Podemos, falou que os parlamentares precisam estar atentos sobre o que acontece com muitas crianças e adolescentes que sofrem abusos sexuais, mas cujos casos não são divulgados. A situação está na nossa vista. Então, como eu falei da igreja, eu falei do bandista, do candombresista, do espírita, de todas as religiões. Não adianta você ir na igreja, você chega em casa, aperta seu portão automático, entra o seu vizinho, está lá na porta, você nem olha para a cara dele. Não adianta. Não adianta nada. Pregar uma coisa e fazer outra é fácil. É muito fácil. Então, quando chega esse ponto de a pessoa acusar uma jovem que ela é culpada pelo estupro, isso aí é inadmissível. Não pode acontecer nunca. Uma criança, uma criança. Em maio, temos as inscrições para o projeto Começar. Saiba quem pode participar. Trabalho e renda para a população mais vulnerável de Osasco. É isso mesmo. A Prefeitura de Osasco abre inscrições para o projeto Começar. A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, vai abrir a partir do dia 20 de maio inscrições para mais uma edição do projeto Começar. A iniciativa está em sua quarta edição e tem o objetivo de proporcionar trabalho e renda para públicos que, estatisticamente, têm menor colaboração no mercado de trabalho formal. Serão 200 vagas e podem participar jovens pretos e pardos de 14 a 17 anos, pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência, imigrantes e refugiados, pessoas egressas do sistema prisional, público trans, travesti e pessoas com 50 anos ou mais. Estando entre esse público-alvo, os requisitos de participação são ser morador de Osasco há pelo menos dois anos e ser membro de família de baixa renda, ou seja, a renda de todas as pessoas que moram na mesma casa. Somadas e divididas, esse número de pessoas não pode ultrapassar meio salário mínimo vigente. Os beneficiários assinarão um contrato de oito meses de duração e receberão bolsa auxílio no valor de R$ 800,00 por mês. Auxílio alimentação no valor de R$ 120,00 por mês. Vale transporte para a prática para distâncias acima de 3 quilômetros e vale transporte para o curso em cartão para distâncias acima de 3 quilômetros. As inscrições podem ser feitas no Portal do Trabalhador, Unidade Centro, Rua Fiorino Beltrano 300, até o dia 7 de junho. O interessado deve levar os originais dos seguintes documentos. RG, CPF e título de eleitor. Declaração ou histórico escolar, não obrigatório, carteira de trabalho, comprovante de residência de abril ou maio de 2022 e comprovante de residência de abril ou maio de 2024. E para os egressos do sistema prisional, apresentar o documento que comprove sua situação. Além dos documentos do candidato, ele também tem que apresentar os originais de quem mora com ele na mesma casa, RG ou RNE, CPF e título de eleitor e carteira de trabalho. Estudante de serviço social, que já atua como técnico de enfermagem na rede pública, realizou um estudo para conclusão de curso, que servirá de referência para futuros projetos na Casa de Leis. Josileide Sátiro Queiroz é natural de Palmeira dos Índios, em Alagoas, indígena da etnia Xucuru Cariri. Ela recebeu a moção de aplauso nesta última terça-feira, dia 7, durante a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco. A autora da moção, vereadora Juliana Dati Voz, do PSOL, destacou o trabalho de conclusão de curso realizado por Josileide, técnica de enfermagem e assistente social formada pela PUC São Paulo. A indígena apresentou um TCC baseado em pesquisa sobre a saúde do povo Pancararé de Osasco. De acordo com Juliana Dati Voz, os dados levantados por Josileide em seu trabalho serão importantes para o desenvolvimento de projetos para os povos indígenas na cidade. Josi, como é conhecida, atua há 16 anos na Policlínica Norte. Ju, são poucas cidades que têm o privilégio de ter pessoas que têm uma ligação direta com a nossa gente, com a nossa origem, que são os índios. E aqui na cidade de Osasco nós temos esse privilégio. E essa homenagem mostra, mais do que nunca, que essas mulheres, além de ter uma história, um conteúdo, a história dela se mistura com o povo brasileiro. E traz também um pouquinho do conhecimento para a médica, que é uma área que trabalha com a vida. O Brasil é terra indígena e a gente esquece disso. Nós chegamos depois e nós fomos se adaptando e deixando de lado, muitas vezes, a cultura indígena. Essa cultura aqui em Osasco, a gente acaba não sendo tão forte, porém, a gente está na hora de resgatar essa história. E a Josi faz muito bem isso. E a gente pensa também que a saúde indígena tem que ser tratada de forma diferente. Da mesma forma que a população negra também tem que ser tratada diferente, porque existem questões da saúde que são próprias dos povos indígenas, que são próprias da população negra. E esse trabalho é maravilhoso e a gente tem que sempre estar evidenciando e mostrando também que Osasco é solo preto e indígena. Josi, como é que você recebe essa moção de aplauso? Fala um pouquinho desse momento que você está vivendo aqui na Câmara. É um momento muito feliz, porque é um reconhecimento da questão indígena em Osasco, principalmente nós indígenas em contexto urbano, que mostra que dá visibilidade não só aos pancararé, como o chukuru, mas como território todo indígena, porque no Brasil são mais de 305 povos, e o Brasil é terra indígena. Então, isso mostra que Osasco é terra indígena. Aproveita a oportunidade, ver a amiga recebendo, também bate aquela emoção e o reconhecimento é sempre bem-vindo. A gente fica muito feliz. Só que o que nós queremos é ser respeitada como os indígenas, que o governo fortaleça a gente também, porque indígena é indígena em qualquer lugar. Não é porque a gente está fora da nossa aldeia e que a gente não é indígena. A gente é indígena em qualquer lugar. Queremos respeito, queremos espaço de referência aqui em Osasco, que nós não temos. Vemos lutando. Eu moro aqui há mais de 40 anos e já me sinto osasquense, mas não tive esse prazer. Quero realizar esse sonho de ter um espaço de referência aqui em Osasco, para me dançar o meu toré, pisar o pé no chão e sentir as energias da Mãe Natureza, da terra. A gente consegue reviver um pouquinho desse momento aqui na dança? Não é possível? Não. Estou vendo que a equipe está bem composta aqui. sem vergonha, não precisa ter vergonha, porque aqui é a casa do povo. A gente pode reviver um pouquinho? Vamos lá? E aí Amém. O Câmara Notícias faz uma rápida pausa. Voltamos rapidinho. Não saia daí. Chegou o novo app da Câmara Municipal de Osasco. Baixe agora. Tenha o Legislativo na palma da sua mão. Busque Câmara Osasco na Google Play ou Apple Store. E vem com a gente. Câmara Municipal de Osasco. O desenvolvimento da cidade passa por aqui. Voltamos com o último bloco do Câmara Notícias e com boas notícias. Osasco já tem o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Garantia que Osasco vai lutar ainda mais pelos seus direitos. A proposta garante recursos para políticas públicas de proteção à mulher. A Câmara Municipal de Osasco aprovou na última terça-feira, dia 30, durante a 24ª sessão ordinária, proposta do Executivo que cria um fundo para garantir investimentos para a execução de políticas públicas de proteção à mulher. O projeto de lei 21-2024 cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, em consonância com a lei complementar 389-2020 e a lei nº 5244-2023, que reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Osasco. O texto passou em segundo turno com 12 votos favoráveis e seguiu para a sanção do prefeito Rogério Lins do Podemos, autor da proposta. De acordo com a informação contida no texto do projeto, a ideia é que o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher viabilize ações de combate ao feminicídio, à violência doméstica e de promoção de autonomia feminina. O projeto foi aprovado no último dia 2 pelo Poder Executivo e agora passa a ser lei no município de Osasco. A emoção tomou conta na despedida da equipe da Defesa Civil de Osasco, que partiu na manhã desta terça-feira, 7 do 5, em missão humanitária para o SOS Rio Grande do Sul, para auxiliar as vítimas do maior desastre natural da história do Estado. A emoção tomou conta da despedida da equipe da Defesa Civil de Osasco, que partiu na manhã desta terça-feira, 7 do 5, em missão humanitária para o SOS Rio Grande do Sul, para auxiliar as vítimas do maior desastre natural da história do Estado. Familiares, amigos e o efetivo compareceram na sede da Defesa Civil para deixar um abraço carinhoso e desejar boa sorte na missão. Na coordenação, os supervisores Farias e Veloso, o gerente de ações humanitárias Vinícius e os agentes, o Érito, Nascimento e Araújo. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Osasco, Almir do Nascimento, inicialmente a previsão é que a equipe fique no Rio Grande do Sul por 15 dias. No entanto, a permanência dos agentes vai depender da necessidade do local. A equipe levou em dois veículos equipamentos de proteção individual, motosserra e outras ferramentas que serão utilizadas nas ações de resgate de vítimas, apoio na logística e no transporte de alimentos e água. Abre aspas, seguimos para a missão com um sentimento de esperança e de levar ajuda para nossos irmãos que estão sofrendo. Atendemos ao chamado do prefeito Rogério Lins, que conhece a equipe e sabe que temos homens valorosos e experientes para essa missão de salvar vidas, disse um dos coordenadores da missão, o Supervisor Farias. A Câmara Municipal está de olho em quem trabalha bem para que Osasco continue crescendo. E, nesta semana, homenageou um servidor público, que tem deixado boas marcas para a cidade. O homenageado pelo Legislativo Osasquense, desta semana, tem o dom de transformar qualquer praça pública em um local acolhedor. Há 18 anos, Hervelto Eduardo Ribeiro vem contribuindo para o crescimento e embelezamento da cidade. Como coordenador da Regional 277, ele é o responsável pela zeladoria de Quitaúna, Miguel Costa, da Vila Militar, São Pedro, da Cidade das Flores, do quilômetro 18 e mais, do Jardim das Flores, Vila Iolanta, Pestana e uma parte do Jardim Roberto. Para o homenageado, praça significa muito mais que um ponto. Significa que a população pode utilizá-la, pode fazer bom uso das praças, que é para isso que a gente reforma as praças, para elas serem exatamente utilizadas pela população. Ela limpa, ela reformada, você atrai mais crianças, mais pessoas e acaba inibindo até os usuários. Para Carmúlio Bastos, presidente da Câmara Municipal e autor da honraria, Hervelto Ribeiro, com seu trabalho e dedicação, gerou uma transformação positiva no cenário urbano da cidade, tornando os espaços públicos mais atrativos e acolhedores para todos. Hervelto Ribeiro, um verdadeiro agente de transformação em nossa cidade. Por mais de uma década e meia, Hervelto, dedicado, expôs sua energia incansável ao serviço público. Nos últimos cinco anos, como coordenador da Regional 277 da Secretaria de Obras, sua liderança tem sido fundamental para a zeladoria, embelezamento, inclusive criou o OSS em todas as obras da Prefeitura, na região que ele cuida, de diversos bairros, incluindo Quitaúna, Miguel Costa, Vila Militar, São Pedro, Cidade das Flores, quilômetro 18, Jardim das Flores, Vila e Holanda, Pestanda e uma parte do Jardim Roberto. É importante destacar a maestria com que Hervelto e sua equipe têm revitalizado as praças locais. Sob sua liderança, esses espaços tornaram-se um verdadeiro cartão postais da nossa cidade. Hervelto Ribeiro fez questão de agradecer os vereadores e compartilhar a moção de congratulações com toda a sua equipe. Só temos que agradecer ao presidente Carmônio Bastos pela homenagem aqui, não somente a minha pessoa, mas a nossa equipe da Regional 277, que desenvolve já há muitos anos um trabalho na cidade, com reformas, fazendo tudo lindo, tudo bonito. Somos gratos ao vereador pela essa moção aqui. É nosso dever respeitar diversas formas de amor e é direito das pessoas poder amar. O respeito e o combate ao preconceito foram temas de sessão solene realizada no Teatro Grande Odelo. Confira a reportagem. Nós estamos num momento muito marcante aqui no município de Osasco. Aqui no painel você já observa as mensagens e os textos. Dia da luta contra a homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia. É uma lei de número 5.263, barra 23, pelo direito de ser e amar. E mais uma vez a Câmara Municipal, por intermédio da vereadora Juliana da Ativós, a mandata Ativós, está realizando uma sessão solene. E essa sessão solene tem esse objetivo, lutar contra o preconceito, trazer voz e representatividade. E o poder legislativo de Osasco tem esse objetivo e tem essa proposta de dar voz às mais diferentes entidades. Hoje para nós é um dia muito importante. É a primeira vez que Osasco tem esse dia de luta contra a homofobia, bifobia, transfobia. E isso significa muito para a gente, não só para a gente, mas para perceber pelas falas de todos os presentes, que significa para toda uma comunidade. E a luta contra a LGBTfobia, ela não é uma luta apenas nossa. É uma luta de toda a sociedade, de quem luta pela humanidade, pela vida de todas as pessoas. Isso mostra que a representatividade está cada vez maior e o movimento ganha força. A gente precisa falar sobre o credenciamento de artistas, inclusive, que foi uma vitória do movimento LGBT, da gente ter requerido o nome social no credenciamento de artista. É um avanço que colocaram isso, mas a gente precisa avançar muito mais ainda. A gente tem leis pouquíssimas que estão querendo revogar, mas que a gente precisa lutar para que isso não aconteça e lutar por um legislativo que represente mais a população LGBT. Porque, como eu disse, quando a gente fala de políticas públicas, a gente fala de saúde, de educação, cultura, de trabalho e renda. E a gente precisa incluir a população LGBTQIA+, nisso também. Sem a união não é possível fazer nada. Nós mesmos, dentro de um mandato coletivo, se não fosse um sendo a casca de bala do outro, a gente não avançaria tanto quanto a gente tem avançado. Como é que você definisse esse momento em uma frase? Hoje a cidade de Osasco vive um dia histórico para a vida de todas as pessoas, por respeito, igualdade e amor e carinho para todo mundo. E chegamos ao final de mais um Câmara Notícias. Siga-nos nas redes sociais e nos canais oficiais da TV Câmara Osasco. A gente não para de produzir para você ficar por dentro de tudo o que acontece no poder legislativo de Osasco. Um grande abraço e até a próxima!